Ao todo, mais de 257 milhões de reais estão sendo investidos na duplicação dos 48 quilômetros da rodovia, incluindo a recuperação da pista antiga. A obra da GO213, que liga caudas novas às cidades vizinhas como Morrinhos, promete impulsionar o turismo e a economia local, além de trazer mais segurança e mobilidade para quem precisa passar pela região. Hoje a gente tem uma demanda muito grande durante a execução dessa obra, onde esse trânsito está bastante engarrafado e o pessoal está sofrendo bastante. E com certeza o turista, o visitante, o passante aqui na nossa cidade de Caldas Nove, nos municípios que serão beneficiados, vai ter um impacto positivo e o desenvolvimento vai chegar para a nossa cidade. Para acelerar o processo, o governo de Goiás fechou uma parceria inédita com o Exército Brasileiro na recuperação e duplicação da GO213. Com duas frentes de serviço ativa, a ideia é entregar até o início de 2025 a recuperação asfáltica aqui na entrada de Caldas Novas e a duplicação até a cidade de Rio Quente. Com a duplicação, nós vamos ter, ganhar tempo, ganhar acessibilidade, a mobilidade, com certeza será melhor. O tempo e o fluxo de trânsito dos visitantes e do turista aqui na região vai melhorar bastante. Atualmente, as equipes do Exército Brasileiro trabalham na preparação da rodovia para recebimento da massa asfáltica no trecho entre o povoado de Junquirlândia e Caldas Novas. Operários também realizam o serviço próximo à entrada do município e todas as intervenções contam com o suporte e supervisão da Goinfra. A gente acredita que até o meio do próximo ano nós estamos entregando a rodovia daqui, interligando essa fase com a 153 e logo em seguida também vai estar fazendo a trincheira e duplicando o trecho que vai do trevo do grupinho até o trevo de Cristianop, melhorando a acessibilidade para o turista que vai sair para a Goiânia e para Brasília. Obrigado.